Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Ivervi e você está assistindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim gravar 5 curiosidades sobre a Antártica. Então bora lá! Primeira curiosidade, a Antártica não tem habitantes nativos. Todos os moradores que lá residem são pesquisadores de várias nações, como Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Argentina, China, Brasil, Polônia, Austrália, Rússia e outras. Segunda curiosidade, há pouquíssimas espécies de animais vivendo na Antártica. Entre eles estão o pinguim imperador e o elefante marinho. Entretanto, os mares e oceanos em torno do continente gelado são povoados por várias espécies de peixes e mamíferos, como as baleias azuis e focas. Terceira curiosidade, apesar de ser coberta de gelo, a Antártica é tão ou mais seca que os desertos quentes. Isso acontece porque, como as temperaturas são muito baixas, não há evaporação ou formação de nuvens. Quarta curiosidade sobre a Antártica. 53 milhões de anos atrás, a Antártica era tão quente que tinha palmeiras ao longo de suas margens. As temperaturas no continente passavam de 20 graus Celsius. Quinta e última curiosidade sobre a Antártica. A Antártica, tecnicamente, contém cada fuso horário no planeta. Todas as linhas de longitude que usamos para definir os fuso horários atendem aos dois polos. A Antártica é um pouco mais típico, mas sempre que a Antártica é um ponto enorme que usamos com muitas pessoas. Tecnicamente, contém cada fuso horário no planeta. Tinta e última propriamente que usamos para definir os fuso horários atendem aos dois pésicos. A Antártica é um dos pésicos que usamos para definir os fuso horários atendem aos dois polos.